Música Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado hoje na área E hoje eu estou trazendo um assunto para vocês aqui cara, que vai te ajudar bastante Molecada que está sempre me acompanhando aí no canal, está sempre fortalecendo Para quem não sabe aí eu tenho dois carros né mano, o Polo 2008 e o Voyage Quadrado 1985 Voyageira reformada, reformei, gastei dinheiro para caramba nele E ainda consegui comprar meu Polo 2008 à vista, 1.6 sedã, na cor preta Então hoje eu vou estar falando para vocês aqui, um pouco sobre como você conseguir comprar seu carro aí Na meta de um ano rapaziada, em um ano você comprar seu carro à vista Vou estar explicando algumas coisas para você, coisas que eu fiz, coisas que deram certo Então eu peço para vocês que na entrada do vídeo já vão deixando seu like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho E compartilhando o máximo, será que chega a 600 likes esse vídeo rapaziada? Compartilha o máximo para fortalecer nossa caminhada aí Para quem não sabe esse daqui é um Polo 2008, 1.6, na cor preta, sedãzão brabo Ele está todo all black, está com escapamento esportivo, troquei o volante, coloquei o volante do TSI Eu estava com o volante original dele, troquei E é um carro cara, que chama atenção bastante, é um carro que anda bastante, carro que tem um conforto brabo O meu encalhou aqui, o que aconteceu? Tá, foi Então vamos lá, rapaziada O que você precisa fazer para comprar um carro à vista em apenas um ano, trabalhando cara, e juntando dinheiro É para você conquistar isso rapaziada Eu sei que pode ser uma tarefa difícil para quem paga aluguel, para quem tem filho e tal Mas não é impossível Primeiramente A primeira coisa que eu fiz, que eu usei bastante Quando eu fui conquistar minhas coisas, quando eu tinha uma meta de comprar um carro à vista Foi Que eu tinha que juntar dinheiro E tinha que saber Gastar cara, gastar com coisas Eu gastava mais com coisas que era necessário eu ter gastado Por exemplo Eu gastava dinheiro mais com coisas que eu estava precisando na hora, naquele momento E coisas que iriam me fazer uma diferença na minha vida Uma coisa que eu estava precisando que ia fazer toda a diferença na minha vida Agora se não fosse coisas que não fosse necessárias eu comprar Eu não comprava Pensava bem mais antes de gastar meu dinheiro em qualquer coisa A melhor coisa que você tem que fazer, cara É saber onde você gasta seu dinheiro, rapaziada Não adianta você ganhar bem e não saber administrar seu dinheiro Não saber o que você compra Não saber gastar seu dinheiro de uma forma correta Que isso daí, cara, não vai te levar para o alto não Isso daí só vai te levar à descida, cara Tipo assim, a vida financeiramente Se você quer subir Você tem que saber no que você está investindo seu dinheiro, cara Se você vai ver que aquilo lá vai te trazer algo de bom Que é um negócio que vai mudar sua vida dali para frente Agora se caso não for uma coisa tão necessária Não compre, rapaziada Pense bem, guarda seu dinheirinho Que seja os 100 contos que você vai gastar no mês Você fala assim, ah, cara Mas é 100 reais, cara Se daí no outro mês eu conquisto Cara, esses 100 reais que você guardar Vai fazer toda a diferença na sua vida, cara Pode ter certeza Esses 100 reais por mês que você está gastando em qualquer coisa Se você guardar, vai fazer muita diferença Vocês vão ver como vai fazer muita diferença para você Então, cara Seja Seja uma pessoa que gaste em coisas que vão ser necessárias para você E também Você está ganhando lá seu salário por mês Muitas pessoas Esbanjam, cara Sai esbanjando dinheiro Cara, cuidado com isso, cara Cuidado com isso Senão você não vai conquistar nada na sua vida Então Uma coisa também que eu coloquei também em meta Foi a foto do que eu queria conquistar, cara Rapaziada, vai lá Coloque a foto do seu celular No papel de parede do seu celular No papel de parede do WhatsApp Aquilo que você almeja a conquistar, cara Você quer conquistar um carro Quer conquistar uma nave Quer conquistar uma moto Quer conquistar, sei lá Qualquer coisa na sua vida Vai lá Vai no Google Escreve lá O sonho que você tem lá Por exemplo, ah, eu quero conquistar um carro Vai lá, escreve carro lá O carro que você sonha em conquistar E coloque ele de capa No seu celular No seu relógio Nas coisas que você mais usa durante o dia Coloque ele de capa Tira uma foto Coloque na sua carteira E você vai ver como vai te ajudar A hora que você for gastar Abrir a carteira Ou abrir o celular Por qualquer coisa Você vai ver a sua conquista ali E você vai falar Poga Vou guardar esse dinheiro aqui Porque eu tenho meta A conquistar Isso daí realmente dá certo Muda a sua mentalidade bastante Porque a hora que você for gastar Você vai ver a foto Você vai lembrar E vai começar a ter Aquele remorso De não gastar o dinheiro Porque você não vai chegar Se você gastar aquele dinheiro Você não vai chegar Tem que colocar isso daí em mente Então durante esse um ano Rapaziada Tente guardar dinheiro Sem esbanjar Guarda seu dinheirinho ali Que hoje em dia Tá difícil você ganhar Os mil reais por mês Aí você tem que batalhar bastante Mas Nada é impossível Se você quer realizar um carro Ganhando salário mínimo Dá sim Agora basta de você Acreditar nos seus sonhos Guardar dinheiro Não esbanjar com qualquer coisa Se necessárias E também cara Uma coisa também Que você tem que ter em mente É que você tem que ter calma Pesquisar bastante Antes de comprar qualquer coisa Na sua vida Pesquise bastante Se você vai comprar um carro Pesquise E também Batalhe bastante rapaziada Coloca aquela meta Que você tem que realizar Esse sonho E você vai batalhar Até chegar nesse sonho Então Apareceu alguma coisa Que dá dinheiro Entra mesmo Qualquer coisa Que dê dinheiro Vai entrando Vai guardando dinheiro Vai juntando Trabalhe bastante Porque sem trabalho A gente não consegue o dinheiro A gente não é rico Você vai conquistar Esse dinheirão Vai comprar seu carro à vista Logo logo Você vai estar andando De carrão Pode não ser um carro do ano Mas que seja um carro Para você começar Você vai conseguir Com essas dicas Que eu estou dando E a mulher cara Que tem um sonho De comprar um bolo Que tem um sonho De comprar um goiás Que tem um sonho De comprar qualquer carro Na sua vida Rapaziada Comece guardando dinheiro Guarda seu dinheiro Não esbancha qualquer coisa Não Guarda o dinheiro Que vocês vão ver Como vocês vão conquistar Rápido as coisas Qualquer coisa Que você tiver na vida Não precisa ser um carro Um computador Um celular top Um iphone Alguma coisa assim Guarda o dinheiro Para você ver Como você vai realizar A vista Como vai ser mais fácil Você está conquistando As suas coisas Isso daí não falha Cara Foi uma coisa que fez Eu gastar 12 mil reais No meu Voyage Quadrado Arrumbando Modificando Reformando E consegui comprar Meu bolo aqui Que eu paguei 20 e poucos mil A vista Rapaziada A vista Seguindo essas Seguindo essas dicas Então essas dicas São valiosas Dicas de valores Para vocês Compartilhe para os seus amigos Que tem o sonho De comprar alguma coisa E não sabe Por onde começar Não sabe como guardar dinheiro Não sabe Se dá para comprar um carro Em um ano Ganhando apenas Um salário mínimo E eu confesso para vocês Que dá Porque eu ganhava Bem menos que isso Antes E consegui fazer Montar meu Voyage em casa Consegui várias coisas E ainda estou conquistando As coisas Seguindo essas dicas Então são dicas valiosas Do meu canal Para vocês As dicas que Eu acho que merecem Merecem vocês escutar Seguir essas dicas Porque eu quero Ver vocês também No progresso Quero ver vocês também Conquistando seus objetivos Então vai para cima Rapaziada Vai para cima mesmo Coloca foto Tudo que tiver Computador Relógio Papel de parede De celular E você vai ver Como que Isso aí vai mudar Sua mentalidade Nossa conquista Então é isso aí Rapaziada Mano Fortalece Eu espero que logo Logo você está Em progresso Faça isso Rapaziada Em apenas um ano E depois vocês vão ver Seus resultados Como que vai ser Top Uma coisa que você Nunca acreditou Que iria acontecer Vai acontecer De uma hora para outra Então Foca Foca nos seus objetivos Rapaziada Ajute dinheiro Não gaste com coisas Que não são necessárias não Guarde seu dinheirinho Daquele jeito Então é isso aí Rapaziada Compartilha para seus amigos Que tem aquela dúvida De como comprar um carro Em apenas um ano Ganhar um salário mínimo Que tem vontade De comprar um carro A pista Não sabe como fazer Isso aí vai ajudar eles também Eu estou aqui Para ajudar vocês Passando algumas dicas Muito importantes Para vocês Que estão sempre Me fortalecendo No canal Quero que vocês Evolua bastante Então é isso aí Rapaziada Tamo junto Muito obrigado por tudo Memo de coração Só tenho a agradecer Por tudo É sem palavras Rapaziada Sem palavras mesmo Tamo junto mesmo Obrigado por tudo Nossa mano Os caras estão atirando Aí os caras quebram Rapaziada Você viu A freada que eu dei O cara acelera Depois freia De repente Nossa Aí quebra as pernas Faz de brincadeira Então é isso aí Rapaziada Tamo junto É nóis Compartilha o máximo Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti